Como o toque nem existia na época, eu gravando uma música de uma maneira simples, uma mente, e ela começou a tocar, estourou no Brasil inteiro, e está heroicamente ainda resistindo a essa ferrugem do tempo que destrói tudo, ela está aí, irresistível e indestrutível, e é uma canção que tem quase, tem mais de 45 anos, já chegando perto dos 50 anos, é uma música que ainda tem um ar jovial, se vocês se lembrarem da canção, vai ser um grande presente pra mim, lá fora está chovendo, mas assim mesmo, ela vem toda de ano, toda a praia que eu sei, que nada, que nada, que nada, que nada, coisa linda é melhor. Avinado, a vóra está cheio, mas assim mesmo, vou com medo, só pra ver, o meu amor, ela vem toda de branco, toda a mulher despediada, que maravilha, a vó,ала e a vóra está cheio, é uma coluna, sem 됐ão, as magnias te comentam, E as minas tão cantando em harmonia, sem cessar A vingera pretão no meio da lana pura e no indignar A chuva do mundo é o seu povo que eu vou abraçar E a gente comenta tudo no meio da chuva Ajaia Ajaia Em cima doñeiro A fama está chovendo Mas assim mesmo no momento só deve... Amém. A chuva que mordeu seu corpo, que eu vou lá passar E a gente não me dá, não me dá a chuva Ai, 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 ai Que maravilha, ai Aplausos